No capítulo anterior... Guilherme, e seu pai? Pai? Pai, 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 pai. A pressão deve ter baixado, por isso que ele te maiou. Eu não posso perder o Daniel, meu Deus. Eu preciso da bênção da senhora, mãe. Pra ter força, pra ter coragem. Eu? Tô com um filho na cadeia. E com outro que vai embora de novo. Mãe, Filho, não adianta. Não adianta mudar de cidade se... se a cabeça não muda. Joana, a vida do Daniel está em suas mãos. Você vai ter que estar à altura do Guilherme pra salvar o meu marido. Você tem que impedir o neném de ir embora. Embora? Pra onde? Ele tá indo pro interior de São Paulo. Vai tentar a vida num time pequeno de lá. A gente pode mudar o nosso destino. Até meu santo me abandonou. Assista hoje ao capítulo inédito. A gente pode ir embora. A gente pode ir embora